E a Milê, ganhou a Cubana, primeiro ataque de Cuba, olha o bate no Brasil, a Marta, boa bola pra Paula, vamos ver a Paula, ganhou bem a Paula hein, e a Marta lá embaixo foi excelente, branca, olha a Ortencia, Marta de fora, Marta com um pouco sem asa, quase três pontos da Marta mesmo, dois para o Brasil, zero para a Cuba, começa bem o jogo, outro rebote, outro rebote, bola presa, bola presa dentro do garrafão brasileiro, começa bem a seleção do Brasil, ele bate mais, hein, que jogão, ele bate. Bem, Luciano, as duas equipes se apresentaram muito bem nos dois últimos jogos, contra o Canadá, o Brasil e os Estados Unidos e Cuba, realmente é um jogo equilibrado, vai depender muito da produção de hoje, eu notei que a equipe cubana está um pouco nervosa, no bate-bola eu já senti a equipe cubana nervosa, a equipe brasileira bem, está bem agressiva, e nós vamos ter um grande jogo. Colocação em cima da Leonor Morreal, a Leonor marcada por dois, duas vezes, seu tabela bem no Brasil, vamos aproveitar essa chance de ligar a notícia, Paula na velocidade, chegou, Marta, cerca do Brasil, começa bem o time brasileiro, Marta do Brasil, coloca quatro para o Brasil, zero para a Cuba. Calma, Calma, Calma Marca, calma Marca, sem fazer falta, sem fazer falta, o Brasil ganha poste de bola e início arrasador na seleção brasileira, vamos ver se a gente faz lá agora, 6, 7, uma de 3, não? 7 pontos de cara Paula Duas equipes em vistas Hortência Boa, Ruth Vamos ver, Ruth Aí Marriu Lute 6 para o Brasil 0 para Cuba no ginásio estadual do Vila Puebla em São Paulo Faltando 18 minutos, 35 segundos Tá bonito, hein? Tá bonito 6 a 0 Brasil Direto Leão Lomel 1 metro e 90, 26 anos de idade Vamos ver apertando a marcação A seleção de Cuba na saída de bola do Brasil Branca Já passou a metade da quadra Alguém ofensa ali Na zona morta Lute Paula A marcação apertada ali Barroia Gleirandes Lute Vamos ver, Branca Vamos ver, Branca Levote Cubano Vai complicar a coisa aqui 6 a 2 Belíssimo giro, hein? Belíssimo giro de Itália 6 a 4 E passa no marcador a seleção cubana 17 minutos 44 segundos São as emoções da Copa América Pra você Domingo tem Brasil e Chile A partir das 10 da manhã com tudo pra você Hortência lá de fora Sexta Brasileira Sexta Brasileira É bom ver que a mão dela tá ótima, hein? 8 para o Brasil, 4 para a Cuba São 4 pontos a vantagem para o Brasil A vacação Aperta a vacação ali Hortência E a Milê Sexta Brasileira É bom, hein? Sexta Brasileira Está realmente num alto nível Está num alto nível 8 para o Brasil 6 para a Cuba 2 pontos a vantagem para a equipe brasileira Marca Grande bola pra Ruth Agora Ruth Sexta Brasileira Trabalhando bem as duas Bem embaixo Muita velocidade Atentas, atentas ao jogo É, cada uma das duas pivôs Cruz de Marta Acenarou 4 pontos na partida 10 a 6 falta de ofência Falta de ofência Falta de grande Ei, Luciano As duas pivôs Estão fazendo o tempo Porque a Leonor Está dando espaço E a Régua e a Hernanda Aperta a Paula E a Tália Aperta a Hortência E a Branca Tem mais liberdade em jogo É essa tática defensiva Do Zadiku 10 para o Brasil 8 para a Cuba Hortência subindo Agora o remoto de Cuba Vai constar para o atalho Tem que cortar o título do Brasil Mas atenta a vacação Claro Branca Olha a Branca Essa raça da Branca Que comove a todos Vamos na Paula 3 para a Cuba Armante brasileiro 12 para o Brasil 8 para a Cuba A Branca foi lá Se jogou Falta da Rute Vai nos pontos Falta da Rute Vai nos pontos Quem deu o toco lá Foi Emile 2 de Cuba Que passa a frente Ária 13 e 2 Hortência Veio Hortência Veio Hortência Brasil responde em cima Brasil responde em cima 14 para o Brasil 13 para a Cuba Falta em comigo Ginásio de Vila Flora em São Paulo Amanhã vem Corinthians e Flamengo Para todo o Brasil Vem no São Paulo Paula, 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 Paula Brasil 16 para o Brasil 13 para a Cuba É isso aí Está dentro do normal até agora E o jogo é assim que é o final Marta Ela diz Ah Marta, Marta Que belezinha Marta 18 para o Brasil 13 para a Cuba 2 arremessos Quase que daria nos 3 Olha Isso Isso Vamos aproveitar Não bate bola, Marta Isso O negócio não é para bater bola não Você não Você é aí Ó Ó Ó Ó Lindo Lindo Marta Marta Ô Marta 20 para o Brasil 13 para a Cuba Salva Marta Daí Talvez não caiu 20 a 16 Cuba vai encostando de novo no marcador Ó Errou Errou a bandeja Errou a bandeja E a milha O que o cara do jogo Fica porra Leonor É um paz A gente faz tudo Se prepararam levando a bola pelo meio Só que o ataque Dizem o Pegou o rebote Já está com 6 rebotes na partida É a dona da equipe Pode apoiar os jogadores do mundo na atualidade Não tenho a menor dúvida Se não for maior, né Ao lado de ofensos É Nós poderíamos inclusive colocar as melhores pivôs do mundo Indubitavelmente colocar aí a sangue da China A Leonor Borrell de Cuba E logicamente a Emi Dôla Mas de dois e sete dos Estados Unidos Olha a besteira que fizeram ali A Tessia A Paula não encanta A Paula tentou salvar O que o público entende e aplaude Agora a Tessia deu uma boa Um tijolo ali Um tijolaço na mão dela Uma saída de bola errada Isso a Tessia Isso a Tessia O que? Deu falta na Ruth A jogadora de Cuba Tá certo Nossa senhora Ele está em ritmo alucinante Mas tento nem me dizer que a Colônia Sicília Último capítulo daqui a pouquinho, né Vamos dizer agora O que é isso? Eu falo após a revista Hortência Sexta Sexta da Hortência 22 para o Brasil 16 para Cuba É contê o entusiasmo O Brasil joga o fundo entusiasmo Então abre seis, oito E fica jogando em cima das entusiasmo Da torcida Da vibração da torcida Isso aí não é bom pra ela Não é bom o que aconteceu agora, hein Terceira falta da Hortência Ela tentou cavar uma falta de ataque da Cubana E arrumou a confusão da neve, hein Passar frente Isso, Branca Isso, Branca Só você Vamos lá, Hortência Agora, Hortência Falta Isso Sexta brasileira Falta da Saiba Hernandes E ela esperou a falta Aí o Branca fez E deu o tempo da falta Lembra-me de desistir do tempo Evidentemente A Vara Teixeira Já está pronta Para subscrever a Hortência Depois do Nascimento 24 para o Brasil 22 para Cuba Hortência com três faltas Ruti com três faltas O problema do Brasil Está nas faltas Aí a Hortência Vamos distraçar um pouquinho Vânia Hernandes Vamos ver se a Vânia Vânia Hernandes Marta Aí Marta Vem Marta Vem Marta O novo réu está com medo de fazer falta Tem vingos lá em cima dela Ó 27, 22 Você contestou especialmente A sua terceira pauta Não, acontece que A regra do basquete é uma só Mas cada juiz interpreta de uma maneira Quer dizer Um dia você tem que ir acostumar Com o jeito do cubano Outro dia você tem que acostumar Com o jeito da juiz americana Outro dia o jeito do mexicano Em vez de se acostumarem Com uma maneira só Com o critério só de jogo Você tem que se acostumar Com o jeito deles afitarem Complicou um pouco você Com três faltas A Ruti está vendo Mas a Vânia está muito bem A Vânia segura as costas E a Vânia fez dois pontos lá Vários pontos que recebeu a falta Aqui a Marta está aguentando o jogo A própria Branca A Vânia entrou bem agora Então isso é um fator positivo Nesse campeonato Em relação a outros torneios Inclusive nós temos que acompanhar Nesse campeonato Temos que ressaltar O crescimento da Branca Ela não teve a mesma experiência Internacional do seu Lá no passado Lá no Jogos em Singapur No Praulim Hoje ela é uma outra jogadora Falta de ataque Perfeito, perfeito Finalmente Vários pontos Vários pontos Mas falta de ataque Falta de quem? Tá na mão? Vamos ver Dá 13 E vai chutar Aí chuta Falta da Para Cuba latendo Dália Beatriz Melhoro Borel Dois pontos mais Cuba 32 26 Falta de diferença outra vez Inverece 4, 6, 2 Empata Cuba passou na frente O ponto E a emoção Paula Mata Bem Bem, bem, bem Boa bola Agora Mareli Cresta Puxa Esta 1, 2, 3 No Brasil 35 para o Brasil 28 para o Clube Olha que beleza O Brasil tem que ter um ataque O Brasil tem que ter um ataque Porque a Cuba também mudou a defesa Se nós precisarmos do Alemço Irá ocorrer diversos contra-ataques Mesmo no gol de Cuba Que é perigoso E a Marta completou Dois pontos a mais Para o Brasil 37 para o Brasil 32 para a Cuba 5 pontos a vantagem brasileira Apertava ali Olha a Raquel Grandes Seu número 14 Joga muito 37 e 34 Vai embora a pau De novo foi com um ponto apenas Vânia Vânia Aliás, Vânia Teixeira Marta Vânia Marta Aí, Martona Aí Jogou total Já Marta Está jogando Vânia Cresceu Errou Rio Trinta Resposta a vantagem brasileira A frente de Cuba Duas equipes invictas Aqui na Copa América Essa é a Leonor Morrel Trinta e nove Trinta e oito Seis minutos Trinta e oito Segundos Paula Amanhã Minus Para São Paulo Clíntese Flamengo A partir das quatro Da tarde Às seis Brasil Estados Unidos Paula Paula Trinta e oito Tinta e oito Para a Copa Aperta a vacação A saída E mora do Brasil Vânia Domingo Para você Brasil e Chile Mais emoção Aqui no show Do esporte da Reina Mãe Paula Direto A palma Vai crescendo No jogo 40 Passimola Para a seleção Para a seleção 47 Brasil 46 Coupa Branca Maltando 4 minutos 36 Segundos Marta O aproveitamento Da Marta Está quase Perfeito Dentro do derrapão Ela fez 27 pontos Até agora Errou Apenas dois Arremissos Um 2 Para quase Da linha Dos três pontos 49 46 O Carlos Também Não está Errando Olha o placar De um jogo De um menino 49 48 Somente Uma equipe Como Cuba Que defende Muito O forte De Cuba É a marcação Aí faltando 4 minutos E dois Aí que você Está vendo Mata De novo De novo A mulher Está Trabalha Agora Cuba Vai E falta Das anexas E volta Marinha Leão Números Como eu Não tenho Que pensar No erro Errou O parque Errou O remesso Colocou Qualquer bola É Botar Na defesa E ganhar A bola Não tenho Que pensar Errou Já faz Parte do passado Para nem olhar Para você Tem que voltar Correndo Na defesa E fechar Um Menuto 30 Segundos Sair Para você A marca No centro Do vídeo 55 Para o Brasil 53 Para a curva Paula Nádia De 3 Anás Agora Vai ter Duas Escorradas Vem Marca Calma Marca Calma Isso Marca É Isso Marca Gigante Mas Nossa Senhora Gigante Para aquecer A bola Roupada Que Marca Ela Assinou 23 Conseguiu 6 Regões É uma jogadora Que está Estendida E gravou Amor A jogadora Tupana 57 53 Marca Alta Em cima Da marca Onde Um Mais 58 para o Brasil 53 Para a curva Marta Jogando Um Partidaço E a Branca Estava No banco Também 59 e 53, faltando 52 segundos. Vamos ver se a gente está nessa bola para virar o mesmo tempo com refresco, né? Falta da Valle Hernandes, operantes do canal do esporte. 15 pontos para a liência, beleza, hein? Beleza, Valle Hernandes, outro pontinho a mais. 59 e 54. Nádia, vamos para fechar nesse ataque. O Brasil tem 30 segundos de poste de bola. Mata, Vânia, Nádia, ainda tem 14 segundos de poste de bola. Isso que você está vendo aí é o relógio para o nópito dos 20, né? Eu estou falando de poste de bola. 8, 7, vai ter que abrir nessa bola. Vamos lá, Mata. Sexta! Sexta da Mata. Eu não vou nem falar mais. Ela regressou, você vai contabilizando. 61 e 55. Inacreditável. Não deixa chutar. Não deixa chutar. Verona, o primeiro tempo. O Brasil erra três ataques se propicia a Cuba. Isso. Aquele que ele lá falou, ou faz a pauta, ou deixa fazer o ponto. E a branca foi, rachou no meio. Pauta bem feita. Pauta foi bem feita. Ele deixou fazer, não agrediu, não foi nada, mas não regressou. A bola não saiu da mão. É, para um amigo telespectador que acompanha bastante há pouco tempo, o Edifar como jogador fazia as faltas mais ou menos assim. 61 e 57. Você vê? A branca editou um pouco. Você conseguiu ver a falta dele. 90 segundos. 61 e 57. E lá vai a Hortência. Arrando a seleção do Brasil com a branca. A bola. Nós estamos vivendo o segundo tempo aqui no ginásio de Milagre. Hortência, eu acho que você precisa fazer um acerto para ela sossegar um pouquinho. E ganhar outra vez a confiança que ela sempre teve. Ela não está feliz de ir em cima do tempo. Branca, sexta. Grandes. Bem, bem, bem. Olha que contra-ataque bonito. Bateu no pé do jogador de curva. Ah, não é hora, Baird. Paula. De três. Estadão Brasil. Messa, Messa, Messa. 66 e 57. A gente está na televisão. A gente está na televisão. Tem um esporte, um especialista, um analista. Tem tudo que você quer. É a maior equipe de esportes do Brasil. Paula. Jogada trabalhada pela Hortência. 68 e 57. 11 pontos. O treinador de curva de um tempo, Zato. Seis treinador de curva de um tempo, Zato. 68 e 57. Vamos pegar mais uma bola. Bora, Branca, marchando. André Luiz Hernandes. A Hortência tomou. E a gente pedia. Vamos lá, vamos lá, Branca. Vamos lá, Branca. Boa bola. Que bola. A pesca do Brasil. Fantástico, Branca. Fantástico, Brasil. Fantástico, Brasil. Unidade. Vamos lá, Branca. Trabalho, Hortência. Paula. Dois. Homem para o Brasil. 72 para o Brasil. 57 para a curva. Cabeça, pelo amor de Deus. Vamos lá. Hortência. Saiu a remédia de Hortência. Sexta. Se chuar o Brasil. Vai 74 contra 57. 17 pontos de vantagem em cima de Cuba. 17 pontos. Hortência. 74 para o Brasil. 59 para a curva. Vai, Hortência. Vamos lá para a Marca. Girou. Sexta do Brasil. Marca. 33 pontos. Mandou. Mandou a cubana. É uma máquina de jogar basquetebol, hein? É uma máquina de jogar basquetebol. Impressionante. 76 para o Brasil. Dois. Sexta do Brasil. Sexta do Brasil. Sexta do Brasil. Sexta do Brasil. Caio para 15 pontos. A diferença. Vamos continuar com o mesmo ritmo, hein? Não vamos inventar, não. E não dá para inventar com esse tiro, hein, não. Marta. Alta. Então, precisou de três para segurar a mata. A Landon Correia passou, ela ainda entrou batendo bola no Brasil. Estou batendo no meio da defesa cubana e se roguiasse outra maneira. Não tem antes o canal do esporte. Passa e bola para a seleção de Cuba. 76 para o Brasil. 61 para a curva. 7, 6, 6, 1, 15 pontos. Mas tem que manter esse ritmo. O combate brasileiro. Dois. O Leonor Morreia está realmente desanimadíssimo, hein? O treinador está que vai até mexer no time. Paula. Branca. Potência. E a Leonor está pedindo mais vontade por parte das suas companheiras. Marta, não botar a luz para a Paula. Cabeça no garrafão, Marta. Saiu o companheiro do Panderante do canal do esporte. Venha, plaga a sua baseira. Vamos lotar ele na fora amanhã, hein? Esse time do Brasil merece cada vez mais casa mais cheia. É um polírio. 79 para o Brasil. 63 para a curva. Marta. 80. O Brasil ganhou o rute. Está marcando muito. São três contra uma. Paula na fronteira. Vamos lá para o Brasil. Vamos lá para o Brasil. O parque está grande, hein? Olha só. Você pediu e a Paula no avanço. 82. 82 Brasil. 63 Cuba. 63 Cuba. 63 Cuba. Regote. Lá e dá para a Marta. Vem Marta. Vem Marta. Marta. Fantástica. Se abraçam as meninas do Brasil numa memorável jornada da Vemirapuera. Pode crer você que está em casa. Pode crer você que está em casa. Nunca, nunca, nunca o Brasil jogou tanta bola com hoje. Nunca. Eu estou falando ao lado do homem que conhece, que é o Álvaro, de um jogador como ele lá, do que me estabiliza o Brasil. Nunca jogou aqui a noite. 85, 63. Guarde na memória o que está acontecendo aí na sua telinha. Guarde na memória. Olha o João Aspaula. É uma transmissão da Bandeirantes para você logo após Colônia Sicília, último capítulo com duas horas de duração. Logo depois desse show inacreditável do Brasil. Paula C tomeirapuera do Brasil. É de goleata que o Brasil pega a culpa hoje. 88, 65. Deandar quase isso aí não preocupa a técnica. O técnico só fica preocupado quando o time não joga com determinação. Paula, boa bola para a Marta, subiu, falta da Leonor, é a quarta falta da Leonor Moral, uma das maiores jogadoras de basquetebol de todo mundo. Neste domingo, vamos acompanhar o Brasil, vai com a raça, vocês podem esperar o Brasil domingo perdido lá, hein? Marta, 91 para o Brasil, 70 para Cuba. Marta já marcou 39 pontos na partida, pegou 8 rebotes. 91 para o Brasil, 70 para Cuba. Lá vai o time de Cuba com Dália. Amanhã tem Brasil, Estados Unidos, às 6 da tarde, com Osmar de Oliveira. Ganha apostilou o Brasil. Olha a vontade, olha a vontade, a determinação, a raça deste time. Lá vai Branca. Esse time parece até um novo Brasil, né? Que vai surgir um dia, se Deus quiser, né? Vai surgir. Esse país é abençoado, né? E vai surgir com essa determinação, com essa disciplina, com essa vontade, com essa garra, vai surgir, vai surgir. Não é questão comunista de mar, é questão de tempo. É tempo. Porta a falta também de regra, Hernandes, quase todos pendurados, time de Cuba. Tem que ser igual as meninas, elas estão lutando, estão fazendo, cada um fazendo o seu papel. E quando surgiu o Brasil novo, a gente tem que lutar. Não vai esperar um salvador da pátria aí, que não vem não. Lógico. A pirâmide, ela começa da base, né? E pra fazer a base, nós somos nós mesmo. Veja aí a Paula. Olha o turno 9, 23. Sexta! Três! De três da Paula, noventa e seis. Setenta e dois. Olha o talento, né? O gênio. Olha. Paula. Saiu o arremesso da Paula. Sexta! De três! Noventa e nove para o Brasil. Setenta e dois para Cuba. Nós vamos chegar ao centésimo ponto já já. No Brasil amanhã, classificam Brasil e Estados Unidos e Cuba tá fora, hein? Você vê? O que é o basquete, hein, Lila? Correto. É muito importante, o Renan Amir, não já, mas daqui uns dois minutos, três minutos, ele pode parecer um tempo, pra falar, olha, porque vocês esqueceram disso. Se quiser falar antes do Meiteiro, do Nicanos, contra o outro jogo, mas no finalzinho do jogo tem que parar. Paula. Olha a Hortência, Paula. Beleza. Vamos lá, Hortência, você é Brasil! Cento e cinco, setenta e nove. Esse resultado é um resultado que classifica o Brasil para a final. De qualquer maneira, o resultado classifica o Brasil para a final. Marta, bem Marta. Mostra de bola pra... Hortência, toma bem, Hortência, ele espalha a Paula sem a bola. Vai lá, Hortência, pra Paula, na bandeja, Paula. Vai cair pro Brasil! E a pau tá cometida em cima da Paula. Olha só, rodou, rodou e caiu. A Paula já marcou nessa partida, vinte e nove pontos. Tá tendo uma atuação botada também na Paula. Aliás, todo o time tá vindo. Hoje foi o dia que todas elas acertaram, coletiva e individualmente. Esse jogo é aquele que jogava o vídeo dele. Esse que vai dar vindo aqui. É um vídeo que tá aborrecido, que tá cheio, que tá tudo errado pra você. Você vai e coloca o seguinte e assim que melhora um pouquinho a vida, viu? Cento e oito para o Brasil! Setenta e nove! Vinte e nove pontos a vantagem! Eu vou colocar aqui a organização dos nossos companheiros, né? Porque aqui é o seguinte, aqui eu não vou absolutamente nada. O seu voto é um, o meu voto é um deles. Paula, volta. Faltando três minutos e dez. Acho muito simpática, a sugestão está colocada em votação. O seu voto é pra ele. E daqui a pouquinho nós vamos chamar o Eli lá, vamos chamar o Alvinho, é isso. E o Eli, que vai dar votação. E olha só o velório Cosmos aí. Operantes do canal do esporte. E amanhã, amanhã seis da tarde aqui na Vila Fora, a nossa retribuição a essas meninas com o Brasil e os Estados Unidos. Vamos lotar esse dinário, vamos colorir o verde amarelo como já está colorido hoje. O time do Brasil que realizou uma das maiores partidas de toda a história desse dinário. Paula, puxando pra Vânia. Vá lá, Vânia. Alta. Alta o número da... Pra Paula. Potência. Alta em cima da... Nós vamos perder de 35 nos Estados Unidos. Nós podemos garantir que por isso que nós estamos insistindo e elas estão sabendo. E também estão jogando com muita determinação. Até o final. Perfeito, perfeito. O Brasil com esse 112 a 84 vai garantindo a classificação. E acho que também não perde dos Estados Unidos ao ré. Se jogar sim. E não perde de novo se jogar com o Cuba. E vai ser campeão se jogar sim. E acho que qualquer equipe do mundo vai jogar com o Brasil hoje se jogar sim é jogo o tempo inteiro ali. Seja União Soviética, quem quer que seja. Se jogar sim. China. O Brasil com essa oportunidade do jogo de Estados Unidos é amanhã, né? É o outro dia. Ah, lógico. Evidente. O esporte a gente não ganha nada pra antecipação. É lógico. 113 a 86. Mas vamos curtir essa vitória. Essa vitória é ela. Lava a alma. Isso abre, né? Uma perspectiva extraordinária. Correto. Você vai ter visto que é o jogador mais indivíduo desse lugar. Que perspectiva, né? Potência. Paula. Cinco segundos. De três. O cara está infernal. Pau infernal. Abre o Brasil. Trinta pontos. Cento e dezesseis a oitenta e seis. Olha a determinação do Brasil. Ganha a parte de uma alavanha. Cento e dezesseis a oitenta e seis. Trinta pontos em cima de Cuba. O voto de Ligar é a Marta. O voto de Ligar é a Marta. E o time com a branca foi o Rússia. A branca foi o Rússia. Tem que ter. É lindo, lembra? Olha, você sabe que depois da gente ter dado a opinião do Edifar, o todo relógio para as meninas, eu acho que iria ter uma boita aí. Eu daria para o Vendamir. O meu voto é Marta. Portanto, Marta, leva ao relógio como a maior jogadora. Maravilha. Cento e dezesseis a oitenta e seis. Um final de arrepiar. E de nocoar a construção dessa torcida de pé. Cento e dezesseis a oitenta e nove. Um dos maiores jogos de basquetebol designado. Um tempo do basquetebol em São Paulo. Paulo, Paula, Vânia, Brasil, maravilhosas com o Brasil. É isso. É isso.